Eu gostei de uma moça Todo mundo me pecando, todo mundo me traindo É o preço do trabalho, meu concesso está subindo Eu já fui ao seresteiro, hoje sou apaixonado Em um mundo de tristeza, com meu coração raguado Divertão da traição, vinda por todo lado É o preço do sucesso, se você está embalado Não seja invejoso, faça como eu faço Trabalhe dia e noite, não chore o seu fracasso Não reclama o seu passado, pois ele não tem regresso É o preço do trabalho, está eu, meu sucesso